Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal. A galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa. E também o pessoal que me adiciona para adquirir cursos e videoaula. Eu tenho alguns cursos no site e outros cursos aqui em uma tabelinha, no bloco de notas, quem tiver interesse em comprar o curso no site, por favor, me adiciona no WhatsApp e fale diretamente comigo no WhatsApp referente a curso ou dúvidas. Forma de pagamento, Pix ou PicPay, pessoal. Então eu sempre deixo essas informações bem claras aqui no vídeo, para as pessoas que acompanham, que estão vendo o vídeo, que estão buscando informação, para não ter dúvida. No site lá está bem explicado também as formas de pagamento, que é o Pix e o PicPay, para quem quiser pagar com cartão de crédito. Beleza? Galera, vamos voltar a postar conteúdo, eu vou voltar a postar conteúdo aqui no canal, né? Então já estou melhor, já estou com a garganta tranquila, minha voz está melhor e tal. Então consigo começar a criar novos vídeos aqui. O vídeo de hoje, eu vou falar para vocês como que é importante para vocês, donos e provedores de internet, que vendem internet ali, acham que é só vender internet e ganhar dinheiro ali. Pessoal, olha só o que está acontecendo hoje, né? Conforme a pandemia, desemprego, inflação, tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, está difícil para todo mundo. Não tem conversa, está difícil para todo mundo, né? A gente sabe disso, né? Só que, com isso, vem muito mais crimes, né? As pessoas estão utilizando a internet para aplicar muito mais golpes, né? Então ontem, passou uma reportagem interessante aí, eu falei, pô, vou passar isso no vídeo, né? Que é importante para as pessoas saberem, né? Quem está vendendo internet, porque acha que é só comprar equipamento, contratar link e vender e ponto final. Ah, pessoal, olha, pessoal, a princípio, essa é a ideia. Só que se você não tem uma segurança para você como dono do provedor, você pode acabar sendo preso. Por quê? Por outras pessoas, né? Pelos seus clientes que contratam a sua internet. Por exemplo, se você pega um cliente, você vende internet lá, você não sabe o que o pessoal usa, né? E nem quer saber, você não tem nem que ficar em cima disso. Só que é muito importante que você tenha um servidor de log. Por quê, pessoal? Para saber, né? O IP de origem e destino daquele determinado dia e hora. Para evitar, né? Que você seja o acusado em uma sentença de crime, né? Digital crime cibernético, né? Vamos ler essa reportagem aqui, pessoal. Olha lá. O Professor Repórter fez um alerta sobre o crescimento de crimes na internet nessa terça-feira, dia 26, que foi ontem, tá? Denúncias, né? Pornografia infantil na internet tiveram um crescimento de 33% no ano passado, segundo o levantamento. Já as fraudes cresceram 165%. Pô, cresceu pra caramba, né? Segundo a Federação Brasileira de Bancos, né? Então, meu, ó. Tem aqui a reportagem. Caso vocês queiram buscar essa reportagem, vai estar aqui na descrição do link, né? Desse vídeo aqui. Vai estar o link pra vocês acompanhar, né? Eu assisti a reportagem, né? E eu vou continuar lendo pra vocês, ó. Nessa terça-feira, dia 26, né? O Professor Repórter vai falar sobre crimes na internet. A nossa equipe vai mostrar alguns dos que mais crescem, né? As fraudes e golpes financeiros. E também a exploração sexual infantil, que é o que a polícia, geralmente, bate na porta de um criminoso. E você, como dono de provedor, você contrata o link com a sua operadora lá, sendo o seu link dedicado. Seja lá o seu link padrão, vivo, net, team. Tá no nome de quem esses links? No nome da sua empresa ou no seu nome. Se tá no nome da sua empresa, você é responsável. A empresa é sua, certo? Certo. E aí você vende internet pra um monte de gente lá. Você tem 100 clientes, 200, 300 mil clientes. E aí você não sabe o que o pessoal tá acessando na internet. Por exemplo, aí você pega algum cara lá, um pedófilo, começa a enviar pornografia infantil, crimes de pornografia infantil, essas coisas. E aí, pessoal, o pessoal começa a investigar isso. A polícia investiga isso daí, né? Ou uma denúncia, alguma coisa. E na sequência, né? Vai sair um mandado, né? Geralmente o juiz gera um mandato de busca e apreensão de cima dos equipamentos eletrônicos, computadores, notebook, celulares. Tudo que for eletrônico, o pessoal vai fazer uma busca e apreensão e vai atrás do dono ou do provedor, do dono ou da pessoa que contratou a internet. E aí, pessoal, se você não tem um servidor de log pra provar que você é um provedor, que você vende internet, você vai responder por isso. Os seus equipamentos, todos os equipamentos, vai ser apreendido porque você não tem provas, né? Então, você vai perder muito mais com isso porque você vai ter que fechar o seu provedor, né? Se acontecer isso. Acompanhe a matéria, pessoal, pra vocês entenderem melhor. Nessa matéria aqui, a polícia civil foi fazer a diligência pra fazer o mandato de busca, né? Em alguns locais, né? E aí, né? Ele pegou lá, foi na casa de um rapaz, onde quem contrata a internet é o pai do rapaz, né? Tinha lá o pai e a mãe e um rapaz lá, tudo bem? O mandato de busca estava em nome do pai porque é ele que contrata a internet. Só que a polícia chegou lá, cinco e pouco da manhã, e falou assim, pô, é polícia e tal, né? Civil, estamos com o mandato pra poder apurar o crime de pedofilia, né? Tudo bem, o cara abriu a porta e falou, tá, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Quem contrata a internet? Eu contrato a internet. Daí, a polícia apurou com a pessoa que contrata a internet, não tem nem noção de mexer na internet e tal, ouviu tudo isso na hora e tal. E aí, eles tinham um filho lá, de maior e tal. Que tinha computador, tinha HD, tinha CDs, HD externo, um monte de coisa. E aí, pessoal, a polícia pediu a senha do computador pra poder averiguar, a pessoa não deu a senha e já pediu advogado. E aí, já ferrou, né? Então, quem ia ser preso inicialmente ia ser o pai desse cara que foi acusado de pedofilia porque achou conteúdo, né, ilícito no computador dessa pessoa. Foi pra delegacia. Final das contas, a pessoa vai responder o processo aí, né? Provavelmente foi preso, tá? Pelo crime de pedofilia, né? E aí, galera? Até você, que é dono de provedor, provar que não foi você, você vai ter que contratar um advogado criminal. Os seus equipamentos vão ser apreendidos pra perícia. Todos os computadores, servidores, equipamentos, enfim, celulares, né? E aí, a sua rede vai ser fechada. Então, tome muito cuidado com isso, né? Preste atenção nisso, porque isso vem crescendo a cada dia que passa. Já fez vídeos no canal explicando a importância de você ter o seu servidor de log. E, meu, tá pegando. Polícia tá indo atrás, tá tendo um mandato de busca e tá indo atrás de um monte de gente que tá envolvida com esse tipo de crime. Então, você que é um provedor certo, que você que é um cara que, porra, mano, não gosta de coisa errada, sou um cara honesto, não quero, né? Não tenho como controlar o que as pessoas acessam na internet que eu vendo. Você não tem como controlar, isso é normal, tranquilo. Só que você tem como gerar esses logs de acesso. Monta um servidor, instala um Proxmox nesse servidor, deixa esse servidor rodando 24 horas por dia, e configura ele pra gerar, o microchic, pra gerar o log e enviar pro servidor. Quando acontecer um fato desse, o pessoal vai pegar esses logs, vai pegar esse servidor de log e vai analisar. Aí você vai falar, eu sou um provedor de internet, eu vendo internet. Então, o pessoal acessa, eu não sei o que eles acessam. Só que eu tenho um servidor de log, onde gera o log do IDRSP de origem, que é o IDRSP do Conexão PPP do cliente, o login e senha desse cliente, que tá vinculado a um cadastro que você tem que ter, nome, login lá, Emerson, por exemplo. Esse login Emerson e a senha, e o plano que ele acessa, tá vinculado ao Emerson Luiz, tal, 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 endereço tal, você tem que ter um banco de dados, né, com o nome do seu cliente, com RG, CPF, telefone, tudo bonitinho. Por quê? Na hora que o login dele é analisado ali nesses logs, ele vai aparecer o IP dele daquele dia, o login dele que acessou, né, que tá no log ali, e aí ele vai tá mostrando o IP externo, né, e a porta de acesso. Então, pessoal, extremamente importante isso, né. Olha só, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição desse vídeo pra vocês que têm interesse em acompanhar, né, se prevenir contra esse tipo de crime, né, porque, meu, quem vem de internet, né, é, assim, não tem controle do que a pessoa acessa, mas você pode salvar os logs, né. Vamos continuar aqui, ó. No dia 30 de junho ocorreu a nona fase da operação Luz na Infância, que combate crimes de abuso e de exploração sexual de criança, né, e adolescentes na internet. Policiais civis de 13 estados cumpriram 163 mandados de busca e apreensão e apreenderam dezenas de pessoas. Gente, o negócio vai pegar e vai pegar muita gente ainda, tá, e vai pegar gente que nem fez crime por não ter como provar. Você que é dono de provedor, tome muito cuidado com isso, que isso pode se voltar contra você. Então, custa muito mais barato você montar uma máquina, comprar uma máquina, pra você montar esse servidor, colocar esse servidor na sua rede, e você salvar esses logs, do que você contratar um advogado criminal. Sabe por quê? Um advogado criminal, ele tem um piso, e o teto dele não tem teto. Piso e teto é o quê? Ele tem um mínimo que ele pode cobrar pra te defender, e o teto dele pode ir lá em cima, pode ir pra 40 mil, 50 mil, 100 mil, dependendo do crime, você não vai ter, né, como escapar. Então, pessoal, preste muita atenção nisso, leia a reportagem, clique aqui no link na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dessa reportagem pra vocês acompanhar, tá? Acompanhe, vê a reportagem direitinho, passou ontem, dia 26 do 7, na profissão repórter na Globo. Tomem cuidado, pessoal, tomem cuidado, que tem muito crime na internet, né? Meu, o cara só precisa da internet pra poder fazer crime. Quando o cara tem a má intenção, ele tá mal intencionado, só precisa ter uma internet pra ele cometer o crime. E quando esse crime é rastreado, ele vai buscar alguém. Quem que vai buscar? O dono da pessoa que contrata o link de internet, que seria o dono do provedor, né? Ou a dona do provedor, enfim, pessoal. Eu tô tentando explicar de uma forma simples, direta e objetiva. É muito mais barato você montar um servidor, comprar uma maquinadel ali, ou montar um servidor e ter esse servidor de log dentro da sua rede, do que você pagar um advogado criminal pra poder te defender desses crimes, tá? E outra, pra quem não entende de lei, nada, né? Se você pega um crime desse de abuso sexual aqui, pega um outro crime lá de extorsão, pega um outro crime de... pô, de... de perseguição, e tá vindo tudo da sua internet, quem vai responder é você como dono do provedor, tá? Se você não tiver como provar, né, que não foi você, você vai dançar nessa. Então, tome cuidado com isso, beleza, pessoal? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, pra vocês, né, ler com atenção e buscar mais informações sobre isso. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Eu quis fazer esse vídeo pra alertar as pessoas, né? Porque muita gente acha que... Ah, vou vender internet, vou ganhar dinheiro, mas não sabe o que você pode passar, né, se você não não ter o conhecimento certo. Ah, é só vender internet, tá show, vou compartilhar com todo mundo. Tomem cuidado, pessoal. Cada cliente que você vende a internet, você precisa pegar ali, né, o nome completo, endereço do cliente, telefone, CPF, RG, pra você saber, né, quem é aquela pessoa, se for o caso, tira até uma foto do RG, né, pede uma foto, um comprovante de... Pega uma foto do RG e CPF, enfim, né, habilitação, e guarde, né, cria uma pastinha lá, guarda lá o nome e CPF de cada pessoa, tudo direitinho lá. Não tem um programa? Não tem um programa de gerenciamento? Vai no Excel e coloca lá nome do fulano, endereço, telefone, RG, CPF, quantos megas ele contrata, que dia que ele entrou na sua rede, né, beleza, faz uma tabela no próprio Excel, pessoal, e mantém nesse padrão. É extremamente importante pra sua segurança. Igual eu tô falando, se por acaso, né, a polícia civil bater na sua porta aí com o mandado de busca e apreensão, né, vai buscar todos os seus computadores, notebook, celulares, e aí você, se você não tiver como explicar, não tiver como falar, ah, sou um pequeno provedor de internet, eu tenho empresa aberta, tenho CNPJ, contrato o link da empresa X no meu nome, contrato o link da empresa Y no meu nome, o nome da empresa, ah, mas você tem como saber quem são as pessoas que você vende internet? Não tenho, aí o bicho vai pegar pra você. Ah, eu tenho um servidor de log que são os logs da rede, vocês podem pegar o servidor, analisar os logs e encontrar, né, a data e hora, né, do ocorrido aí, né, fica mais fácil. Dessa forma, a polícia vai entender que você sabe o que você tá fazendo e você sabe do risco dos crimes online, né, e assim você vai tirar o seu corpo fora dessa situação, né, então o mandato de busca provavelmente vai ser revogado ali e você não vai precisar passar por, o pessoal levar equipamento, ele pode, o que eles podem fazer é levar o seu servidor de log e pedir o login e senha pra você, que eles vão pedir, login e senha, e aí eles vão analisar os logs, né, eles tem ferramenta pra poder analisar os logs lá e encontrar, né, IP tal com o seu banco de dados ou a sua tabela de Excel ali, que tem o nome de todos os seus clientes. Pessoal, façam isso, né, pra vocês evitarem dor de cabeça ou ser preso, tá, tomem cuidado com isso que isso é extremamente sério, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, fui!